Olá, eu sou a Nina e sejam bem-vindos a mais um vídeo do Torganizas. Quando nós pensamos na nossa casa dos sonhos, nós pensamos numa casa bonita e aconchegante. Mas imagine a seguinte situação, você chega numa casa para conhecer, a decoração é impecável, a casa é maravilhosa, mas alguma coisa não está cheirando bem. Com certeza você não vai ter uma boa experiência, uma boa primeira impressão com essa casa. E eu estou falando isso porque nós esquecemos que o olfato é um dos sentidos mais importantes, ele gera memórias afetivas e vai contribuir para que você tenha uma boa experiência com a tua casa. Então hoje nós vamos falar sobre uma coisa que todo mundo gosta, que é a casa perfumada. Se deu vontade de correr perfumar sua casa, espera um pouquinho que eu ainda quero dividir com vocês algumas experiências que eu tenho feito e algumas coisas que eu tenho pensado. Às vezes eu compro um aromatizador, eu gosto muito de casa perfumada, coloco na casa do Gil e fala, nossa que cheirinho gostoso. E daqui a pouco ele fala, ai, acho que está muito forte. E aí eu comecei a perceber que nem sempre está forte, mas às vezes o cheiro está constante e você não para de sentir aquele cheiro. Isso me incomoda e pode incomodar a sua visita também. É mais ou menos como quando você está naquela fila de loja e a pessoa da frente está com um perfume que você não para de sentir. Daqui a pouco até parece que você está sentindo o gosto daquele perfume. Já aconteceu com vocês? Não é nada legal. E aí eu comecei a pensar que essa casa perfumada, esse cheirinho da casa, tem que estar em alguns cantinhos para quando você passa ou quando você senta em algum lugar, você sente, mas você não fica sentindo o tempo todo. Então as minhas dicas hoje são baseadas nessa minha experiência, de você ter o cheirinho, mas um cheirinho suave, que de vez em quando você sente. Todos os materiais que absorvem água, como cerâmica, madeira, tecido, podem ser usados para você deixar aquele cheirinho num cantinho ou outro da casa. A primeira é você pegar um grampinho de roupa, pode ser um grampo do tamanho normal, mas fica mais bonito aqueles menorzinhos, e aí você pinga a essência ou o óleo essencial que você gostar mais de usar na parte de trás do grampinho, não na parte que fica encostada na cortina para evitar manchas. O vento vai bater e de vez em quando vai trazer aquele cheirinho gostoso. Uma outra ideia é você comprar aquelas miçangas de madeira grandes em lojas de bijuterias, amarrar um sisal ou uma fitinha em um vaso, em um pote de vidro ou onde você achar interessante. Aí você vai pingar o seu cheirinho nessa bolinha de madeira que vai guardar o cheiro e de vez em quando vai estar espalhando pela casa. A terceira ideia é uma que eu já fiz aqui no canal, vou deixar o card para vocês aqui do lado, que eu trouxe para a Casa da Praia, foi até a ideia do Gil, ele pendurou, é um pingente de cerâmica, ele pendurou no varão da cortina, e de vez em quando a gente pinga o cheirinho ali, que fica uma delícia. A próxima ideia é um arranjo, que pode ser tanto da mesa de jantar quanto da mesa de centro. A ideia é você usar aquelas bolinhas de floricultura que você hidrata, elas crescem, e aí você vai pingando a sua essência ou o seu óleo essencial ali. Se você usar numa mesa de jantar, o ideal é que você use um cheirinho que tenha a ver com alimentos, com temperos, e na sala de estar você pode brincar com o cheirinho que você quiser. Tchau! 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 Para o seu banheiro não ficar com mau cheiro, você pode colar aquelas pastilhas sanitárias no fundo da lixeirinha. E aí tem aquelas ideias que muita gente já usa, eu já até falei algumas para vocês aqui no canal, mas vale a pena lembrar, que é de pingar o óleo essencial ou a essência dentro do rolo de papel higiênico, espalhar bolinhas de algodão por todo o guarda-roupa, amarrar fita de cetim na grade do ventilador, pingar o cheirinho ali e quando o ventilador funcionar vai espalhar esse cheiro pela casa. Seguindo essa mesma ideia do ventilador, você pode pingar na saída de ar do aspirador, e assim quando você estiver limpando a casa também ela vai ficar perfumada. Outra dica ainda é você passar o cheirinho na lâmpada fria. Quando ela esquentar, esse cheirinho vai espalhar suavemente, que é o que a gente quer aqui. Agora eu quero saber se vocês usam algum outro truque para deixar a casa de vocês perfumada, que eu não tenha falado aqui. Se tiver, dividam com a gente aqui nos comentários. E muito obrigada por vocês terem assistido, espero que tenham gostado, um grande beijo, e até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus